Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Nossa, nem sei mais como grava, né? A pessoa tá bem sumida. Bom, gente, mais um vídeo começando aqui, né? Vamos falar uma introdução, vamos? E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza. Já deu pra ver o que eu vou fazer nesse vídeo, né? Cortar minhas unhas, que restam poucas, né? Porque tá tudo quebrada. Ai, deixa eu deitar aqui pra falar com vocês, porque eu tô cansada. Bom, gente, mais um vídeo começando aqui. Eu espero que vocês gostem, já deixa o like pra mim, que me ajuda muito na divulgação. Se inscreva aqui embaixo, estamos a rumo a 300 mil. Então, já se inscreva pra me ajudar, compartilha esse vídeo com seus amigos. E me siga lá no Instagram, que é a Rádio Jaloaro. O que é que eu vou fazer nesse vídeo? Um vlog da minha rotina da noite, basicamente. E se der tempo, se o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um tour pelos meus croppeds, que estão me pedindo muito, mas se eu não dar tempo de fazer esse vídeo, eu vou fazer outro vídeo, então fiquem tranquilos, que vocês vão ver meus tops. Meus croppeds, já que vocês estão pedindo muito esse vídeo. Mas só se dá tempo mesmo que eu vou mostrar nesse vídeo. Enfim, gente, o que eu tô fazendo aqui agora? Nada. Na verdade, eu tava gravando. E aí, eu gravei dois vídeos. E aí, gente, ai, tenho que falar com vocês sobre a minha cirurgia. E agora eu tô deitada, tipo, eu gravei TikTok, gente, eu gravei TikTok também. Eu sou muito ansiosa, eu nem termino de falar uma coisa, eu tô partindo pra outra. Vocês estão percebendo? E aí, eu tô com 50 mil no TikTok, gente. Eu não tô acreditando que eu tô toda TikToker desse jeito, sério. Eu entrei no TikTok sem intenção alguma de crescer. Eu tô com 50 mil, gente do céu. Segura a TikToker aqui, tá? Bom, eu vou falar com vocês o que aconteceu hoje no meu dia. Hoje eu saí, eu não fui pra academia por conta do João, culpa do João. Eu não fui na academia hoje, já que eu explico pra vocês. Mas eu saí hoje porque eu fui lá no Fernando, sobre a minha cirurgia na orelha. Ai, gente, a minha orelha tá belezinha, né? Toda pra trás, antes ela era pra frente. E aí, eu já não preciso mais usar a minha faixa só pra dormir. Agora que eu tenho que usar ela por dois meses. Mas agora de dia, eu não preciso. Eu tô muito feliz. Sério, gente, vocês não tem noção de como eu tô feliz. De não ter mais que tá usando aquela faixa o dia inteiro só pra dormir. E olha como tá a minha orelha. Ai, eu tô amando, gente. Só que esse não é o resultado oficial. Porque hoje fez um mês, hoje é dia 12. Hoje fez um mês de cirurgia. E o resultado mesmo, só vou ver daqui dois meses. Mas tô muito feliz. Os pontos ainda estão aqui atrás. Não caiu ainda. Vai cair sozinho, mas ainda não caiu. Tá tudo aqui atrás. Não vou mostrar porque tem gente que tem aflição. Nem eu consigo, eu também, né? Porque é atrás da minha orelha. Então, não preciso mais usar a faixa durante o dia. Agora vocês também já podem parar de puxar a minha orelha. Porque, gente, eu tirava a faixa pra gravar stories no Instagram. E aí, vocês já me xingavam, acredita? Falando, não. Ai, Gigi, eu coloco a faixa. Gente, agora eu posso ficar sem, tá? Só usar a mesa pra dormir. E hoje eu não fui na academia porque eu marquei na casa do João depois da cirurgia. Só que o bendito esqueceu que tinha aula, entendeu? Então, eu fui lá pra academia, no centro, pra ir no médico. E não levei roupa de academia. Aí, quando eu tô indo pra casa do João, ele vai falar, eu tenho aula à tarde. Aí, eu fiquei bem brava com ele. Não tinha roupa indo pra academia, peguei e vim embora. E depois, não tinha mais como eu voltar lá no centro pra ir na academia. Então, eu tô bem brava com o João. Na verdade, eu não tô mais, mas eu tava. Ai, hoje a gente fez um ano e nove meses de namoro, gente. Aquelas, né? Aleatórias. Ninguém perguntou. Mas eu tô com muita dor no corpo por conta da academia. Mas amanhã eu vou. Tem vídeo aqui no canal. Eu gravei um vlog pra vocês de dois dias na academia. Dois dias comigo na academia. Então, quem não ouviu, vai lá ver. Que eu liberei também a dieta pra engordar lá naquele vídeo. Bom, gente. O que eu vou fazer aqui agora? Não sei. Eu tô com uma preguiça. Eu acho que eu vou gravar TikTok. Ai, ai, que jovem. Gente, olha a minha unha, gente. Sério. Eu acho que de tanto eu mostrá-la no Instagram. Várias pessoas falaram. Dizia, não mostra. Olho gordo. Não mostra. Mostrei. Quebrou tudo, gente. Ó, quebrou essas três. Aí, quebrou essa daqui. E essa daqui agora tá quebrada também, ó. Não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo, ó. Ah, mas tá quebrada. Não sei se dá pra vocês verem. Então, eu vou cortar a minha unha. Eu vou deixar tudo curtinho. E fazer uma francesinha nela. Alguma coisa assim. Mas, enfim, gente. É isso. Eu vim utilizar aqui vocês. Daqui a pouco eu apareço aqui pra fazer minha unha. Agora eu vou lá gravar uns TikTok. Porque eu tô muito TikTok. Vão lá me seguir no TikTok. Radijaloara04, se eu não me engano. Vou colocar aqui pra vocês. Tem muitos TikTok lá. Muitos, muitos, muitos. Então, eu vou lá gravar uns TikToks agora. E depois eu volto aqui pra dar uma geral no meu quarto. Que tá bagunçado, ó. E pra fazer minha unha. Cortar minha unha. Mostrar tudo pra vocês. Então, bora aí acompanhar a minha rotina da noite. Não é toda noite que eu faço as unhas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Bora lá. Um beijo. Vai deixando o like. Se inscrevendo aqui embaixo. Tudo que começa com S é bom. Sexta, sábado, churrasco, sinuca, sua boca. Aí a pessoa me pergunta. Como vai a vida? Qual das sete? Miau. O dia que alguém correr atrás de mim é assalto. Você pra mim é que nem a aula de química. Eu não entendo química. Mundo estranho, não. Não vejo mais ninguém. Aí estou eu, gente. Com vontade de tirar essa maquiagem, vocês não têm noção. Bom, gravei TikTok. Gravei muitos, muitos TikTok. Tipo, muitos. E agora eu vou arrumar meu quarto. Na verdade, estou assistindo o BBB. Está tendo a prova do líder hoje. Quero que o pior ganhe. Mas, enfim. Meu quarto é uma zona. Então, vou arrumar enquanto está no intervalo. Então, bora lá para eu arrumar o meu quarto. Não arrumar. Tipo, vou guardar as roupas só porque limpar essas coisas. Eu não vou limpar, não. Só amanhã. Porque agora já é tarde. Só coloquei um chiclete. Na verdade, três. Ó, juntou formiga. Meu quarto é o áudio. Eu vou arrumar aqui. Isso aqui é. Aqui é onde eu anoto parceria de vídeo. Parceria não. É roteiro de vídeo. Parceria também. Mas aqui. E eu estava comendo a unha de menino já. Nossa. Sabe o que eu não tenho no chocolate? Nossa, no chocolate não tem. Que bom. Porque no chiclete não estou. Isso daqui é que eu comprei uma coisa hoje. Comprei meia, né, gente? Ó, vou pôr patrocina. Abri umas meias hoje. Enfim, vou organizar aqui, ó. A roupa do chão. Vou fazer pra vocês o tour pelos meus crafts. Eu acho que em outro vídeo. Porque nem isso não vai dar. Enfim, vou organizar aqui o meu quarto. Que tem essa baguncinha que vocês estão vendo, né? E já volto pra fazer as unhas. 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 Gente, tô abrigo meu rosto. Vocês viram aí como que minha rotina na hora de dormir. Olá, eu passo direto a editar a minha. Não tô conversando aqui com vocês porque tá tarde. Eu preciso editar esse vídeo logo. E eu não tô muito sem tempo. Eu não tô com tempo. Minha calcinha pendurada ali. Olha só, eu fiz minhas unhas. Cortei. Olha o tamaninho, gente. Tá fofo, né? Mas eu acho que até o dia eu já tô ficando triste. Querer minhas unhas grandes de volta. Mas olha só. Vocês querem acompanhar o crescimento dela? Hoje é dia 12 de março. E ela tá desse tamaninho. Vamos ver com quanto tempo ela vai ficar grande de volta. Enfim, eu arranco a minha maquiagem primeiro com o lenço umelhecido. Eu uso esse daqui de bebê. Depois eu lavo com a fóreo e com o sabonete de rosto. E depois eu passo esse hidratante aqui. Da Nive, ó. Sério, eu gosto muito dele. Agora eu vou fazer xixi. Porque eu tô com vontade de fazer xixi. Ai, eu jantei. Eu fiz minhas unhas e jantei. Só que eu não gravei pra vocês. Porque a minha mãe tava ali falando comigo. E dava pra gravar porque já tava falando uma coisa aqui. Eu não posso postar. Mas enfim, é isso. Eu vou fazer xixi aqui agora. Eu não sei onde tá o short do meu... A blusa do meu pijama. Juro pra vocês que sumiu. Então eu tô dormindo com esse top aqui mesmo. Mas eu acho que vou tirar. Enfim, gente. É isso. Minha rotina da pele, ó. Minha pele tá boa, tá? Tá sem espinho. Só que eu surgiço daqui hoje. Eu apertei. Mas desde quando eu parei de dormir com maquiagem. Toda noite eu vou, faço isso que eu fiz hoje. Eu parei real, assim, de ter espinhas. Então, sério, gente. Não durma de maquiagem. Sem que a gente me lave o rosto. Passa o hidratante. É sucesso. Ai, eu também tenho que colocar minha face já pra dormir, né? Porque pra dormir eu ainda preciso usar. Enfim, deixa eu fazer meu xixi aqui. E bora lá pro quarto. Ai, gente. Eu tô gostando da minha unha, sabe? Mas eu sei que daqui a pouco eu não vou estar gostando mais. Mas é isso. Minha vida. Minha vida, né? Vou fazer xixi e já volto. Todas horas da manhã eu tô aqui deitada no chão da sala brincando com a Mia. Agora ela já cansou, mas eu tô todo enrada. Quem me segue no Instagram tá vendo. Tô postando tudo no meu story, gente. Ela tá muito ardeira. Viram essas coisas de unha aqui que a minha irmã colocou no chão. Mas enfim. Oi, princesa da mãe. Ai, graças a Deus, deu sono porque a gente vai dormir. Deu sono, mamãe. Tô com sono agora. Eu tô do nada dorme, gente. Faz nem dois minutos que ela tava toda ardeira. Então tá, né? Vamos pro quarto, bebê? Vamos. Vamos pro quarto que eu tenho que editar esse vídeo. Olha lá você. Que eu tenho que editar esse vídeo aqui pra postar ainda hoje, né? Hoje é que dia sexta-feira. No caso, tá na madrugada, né? Ela pediu com o meu cabelo. Vamos pro quarto, coisa linda. Vamos pro quarto. Que? Na minha mãe. Dá oi, mãe. Oi. Tá puxado. Que? Puxado? Você. Nem pareceu. E você fala oi, meus amores. Tudo bem? Que? Oi, meus amores. Tudo bem? Gente, minha mãe tá louca. Tô louca, não? Tô com sono. Tô com sono. Tá dormindo em qualquer lugar, né? Onde doido é dormir. Onde? Deita, dorme, mamãe. Tô dormindo na cama. Tô dormindo na cama. Tô dormindo na cama. Tô dormindo. Aham. Se gostaram da minha unha, contem aí também. E a rotina tá meio atrapalhada, porque eu sou assim. Eu sou atrapalhada. Essa é a minha realidade. Já arrumei ela ali. Agora eu vou pegar a razão dela e a água pra levar pro quarto e já vou dormir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.